Então, Sandro Fantinel. Vamos assegurar o tempo. Sandro Fantinel. Obrigado, senhor presidente. Como eu ouvi bastante falar hoje a respeito da vacina aqui, eu acho muito importante as colocações dos colegas. Sempre deixo bastante claro que sou favorável. Isso é de primeira mão. Segunda mão, tem uma informação que, em todas as falas que tivemos aqui hoje a respeito da vacinação, uma informação muito importante, que não foi citada por ninguém. Eu me estranhei. Então, eu procurei me informar. Isso não é fake, isso é notícia verdadeira. E que deve ser passado, então, para os pais, que vão levar os adolescentes para se vacinar. A Anvisa veta o uso da vacina Coronavac em crianças e adolescentes. Isso não é fake. A Anvisa veta o uso da vacina Coronavac em crianças e adolescentes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vetou o uso emergencial da vacina contra o Covid-19 Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac, para crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. A decisão foi dos cinco diretores da Anvisa, ou seja, unânime. Eles aconselham que os adolescentes se vacinem, sim, mas somente com a Janssen ou a Pfizer. Essa informação, infelizmente, hoje eu não vi ser colocada por ninguém. Então, não deixem os adolescentes serem vacinados, a não ser com a Pfizer ou a Janssen. Isso é notícia de última hora da Anvisa. Muito obrigado, senhor presidente.